Com o serviço Zone Widgets pode visualizar as capas dos jornais diários e revistas nacionais e regionais. Para navegar entre as capas dos jornais ou revistas, utilize as setas de navegação ou clique na opção de Slideshow. Clique no botão OK do seu comando para visualizar em tamanho grande. Através da tecla verde do seu comando, poderá adicionar as suas capas favoritas a disponibilizar sempre que aceda a este widget. Para remover as capas favoritas, pressione na tecla vermelha do seu comando Zone Box.